A conversa com o terapeuta, o Clinton Alves. Boa tarde, terapeuta. Boa tarde, Bassan, e aos nossos ouvintes da rede Pernambuco de Rádio. E nessa quarta-feira, Bassan, eu quero trazer uma dica para quem está com dor nas juntas. Você está com dificuldade para pintear o cabelo, para levantar, você tem sofrido com aquela dor nas articulações e isso tem te incomodado, você pode começar hoje a combater esse problema. Fique atento às informações que trago agora. Terapeuta Clinton, vamos falar sobre artrite, artrose e outros problemas relacionados a dores. O que fazer para combater este mal, Clinton? Bassan, a artrite é conhecida como um processo inflamatório que pode atingir uma ou mais articulações do corpo e existe mais de uma centena de tipos diferentes da doença. Entretanto, os três tipos principais são artrite reumatoide, lupus eritematoso e a artrite psoriática. E de acordo com dados, cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem com esse problema. E para ajudar você a desinflamar as suas articulações, diminuir as dores e ter mais qualidade de vida, eu quero falar um pouco sobre a ação da pomada Relique para a sua saúde. A pomada Relique, ela é riquíssima em extratos vegetais e em óleos terapêuticos e isso vai ajudar a combater as inflamações. Na pomada Relique, você tem dentre diversos ativos, castanha da Índia, óleo de eucalipto, óleo de alecrim, centelha asiática e menta. O extrato da castanha da Índia é principalmente para combater as inflamações no corpo e melhorar a circulação. E vai auxiliar também para tratar as dores artríticas, reumáticas, entosses e dores musculares. O óleo de eucalipto e de alecrim são benéficos para combater as dores musculares e as inflamações. Esses óleos também aliviam as tensões musculares, reduzem o estresse e toda essa composição está disponível para você na pomada Relique. Como eu tenho dito, a pomada Relique é a pomada inimiga das dores, das inflamações, dos hematomas, dos problemas circulatórios. Você está com dor? Passe a pomada Relique. A pomada Relique é para você que tem artrite, artrose, reumatismo, problemas na coluna, no nervo ciático, você que tem bucite, use a pomada Relique diariamente. E você que trabalha duro, exige muito dos músculos, você também precisa usar a pomada Relique. Antes e após a atividade física, você vai perceber que o estresse muscular vai desaparecer. E o senhor e a senhora que sofre com as câimbras, os problemas circulatórios, principalmente nas pernas, também use a pomada Relique. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e peça pomada Relique, a pomada inimiga das dores. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista, Clinton Malvis. Ok, Clinton, muito obrigado pela participação. Agora vamos com a notícia.